E aí, curiosidade, aqui é o Speed, e muito bem-vindos a bordo do Fiesta do Speed, galera! É, vocês não pediram tanto pra ver o Fiesta do Speed? Então, hoje nesse vídeo, um especial de 270k, bem especial mesmo, uma volta de Fiesta com o Speed, patroa e Xobby! É. Ô, dorminho. Fala, Xobby, mostra pra galera que você tá vivo. 270k, galera, e o Speed comprou um headstrap, meu. E tô falando no meio do trânsito de Porto Alegre e gravando aqui pra vocês uma volta de Fiesta, então... Fica ligado. Fica ligado, galera! 270k, muito obrigado a todos. Vambora, tô indo na casa do meu irmão lá, hoje é domingão, aniversário da minha sobrinha Isabela, tô indo na casa do meu irmão, meu irmão mora em Alvorada, temos uma boa volta pra dar. Comprei esse headstrap, então, galera, tô usando pela primeira vez aqui, nesse videozinho, um on-board do Fiesta. Então, vamos andando, vamos conversando e tal. Primeira coisa, o que a gente tem que dizer, patroa? Agradecimentos. Muitos agradecimentos, obrigado a todos vocês. 270k, como eu sempre digo, é incrível, é uma realização de um sonho, vocês fazem parte de tudo isso. Muito obrigado, galera, muito obrigado, mesmo, mesmo, mesmo. Obrigado a Deus, cara lá de cima. E aqui, a todos vocês, né? E o Xobby, o que tem a dizer? Quando eu parar no sinal, patroa, assim, ó, vamos fazer assim, ó, tu cuida quando abre e eu fico filmando vocês. Ok. E o Xobby, como é que tá? Vocês têm perguntado muito do Xobbinho, como é que tá o Xobby, patroa? Conta pra galera. Isso tá muito amado. A patroa fica com a telinha do celular ali pra ver o que que tá, pra ver o que que eu tô filmando, entendeu? Ah, e o Xobby é um amor. O Xobby é um amor, galera, tá acertando todos os xixi, cocô nos pipidoles. O que mais, patroa? Ele é comportado, ele morre. Ele é muito comportado, ele tá passeando direitinho, ele dorme na cama dele. O Xobby tá show, show, show de bola. Agradeço a todos vocês que perguntam no Xobby. Ontem ele ficou um tempão sozinho, descomportado. Ontem foi a formatura do meu irmão Marcelo, coloquei lá no Insta uma foto. Parabéns ao meu irmão Marcelo, se formou lá. Ele ficou seis horas sozinho, galera. Chegamos em casa, a gente tinha feito tudo certinho. O Xobby tá nota 10. Patroa também, a patroa andava meio resfriada. Eu acho que ela passou pra mim, agora não sei se vocês percebem na minha voz. Eu tô meio resfriado, tô com um pouco de dor de garganta, mas tamo aí. O canal então chegou a 270k. E vocês me pediram muito pra ver o Fiestinha, tamo aí, galera. Fiestinha, o New Fiesta, né? 2014, 2014. Direção elétrica. A direção é muito macia, muito macia. A direção hidráulica é o triplo do peso disso aqui. O que ele tem, o câmbio, câmbio automático. A gente pode colocar no D de Drive ou S de Sport. Vamos no D de Drive. E eu tenho uma opção de câmbio semi-automático aqui, no dedão, que é um Thumb Shift. Daqui a pouco mais eu mostro pra vocês. Tá? O carro é 1.6, 130 cavalos, 129 cavalos e meio. 129 cavalos e um cavalo meio anabolizado. Eu uso etanol nele, galera. Eu uso álcool. Eu sei que álcool é, na relação, proporção, o álcool é mais caro. Mas eu prefiro usar álcool, porque parece que o carro fica mais potente com álcool, né? O que mais que eu tinha pra dizer? Ar-condicionado digital. Aí ele tem a tela, ele tem o Sync. Acho que vocês não estão conseguindo ver ele. O meu celular, eu não... Eu tô de iPhone agora, galera. Primeira vez na minha vida eu peguei um iPhone. Eu dei o Moto G pra... O novo Moto G que eu tinha dito pra vocês que eu comprei, eu dei pra patroa. Tô com o iPhone e eu não vinculei ainda. Mas o Sync... Eu aperto no botão aqui, peraí. Vamos ver se vocês ouvem. Sync, por favor, diga um comando. Viu? Sync, por favor, diga um comando. Mas eu... Ligar para a galera. Ó, ela tá surda agora. Ligar para a galera. No momento, não há nenhum telefone disponível. Tentando estabelecer uma conexão. Viu? Não tem nenhum telefone disponível. Então, ela não estabelece conexão. Eu falo ligar para a patroa. Lá ele liga. Ligar para o pai. Para a mãe. Ligar para o YouTube para tirar os bugs. Ele liga. Não. Não liga para o YouTube. Ele tem esse sistema Sync que é bem bacana, galera. Bem bacana mesmo. É Microsoft Sync. Aqui eu tenho um pendrive. Eu poderia dizer reproduzir faixa e dizer o nome da música. Só que tu pede assim, ó. Reproduzir... Sei lá, véi. Vamos ver... Como é que é aquela? Happy? É Happy, né? Do Farel. Eu falo assim, ó. Reproduzir Happy. Aí ele vai lá e reproduz o Camaro Amarelo, sabe? É. Bagulho é louco. Não acerta uma, sabe? Mas é interessante. Dava para fazer isso. E... Mas falando sobre o carro de novo, gurizada, de tecnologia que ele tem, né? Ele tem um controle de tração, gurizada. Tem TCS. Os TCS que eu desligo nos jogos de corrida para vocês. Ele tem. Ele tem controle de tração. Quando está chovendo e eu acelero muito, ele acende uma luzinha amarela no painel. TCS. Controle de estabilidade, né? Que é o EBD. E ele tem um negócio muito legal. Que é o assistente de partida em lomba. Que é o HLA. O Heal Launch Assist. Então, pô. O carro automático, ele já não deixa tu cair, né? Mas esse aqui, ele não deixa tu cair mesmo. Ele fica 3 segundos parado. Se tu tiver numa lomba e tirar o pé do freio, ele fica 3 segundos parado. O cara tem que ser bem abobadão mesmo para deixar o carro cair. Né, patroa? E aí, e o shopping? O shopping não vai dar um depoimento, meu. Não, ainda fica até bunda para a câmera. Patroa, tu falou de novo. Tu falou de novo, patroa. Galera, a patroa, ela é a palavra que mais bunda falando nesse canal. Mas não é palavrão, né? Não, ele fica com o rabinho para você. Ele fica com o rabinho para você. É que ele entra no carro. Ele entra no carro e dorme, galera. Dorme. Conta para a galera. Eu já falei, eu vou falando do carro, eu vou falando do shopping, galera. Olha o cara, olha o cara. O cara está acelerando com o focão dele ali, olha. Vocês viram o focos do cara? O focos do cara fuma, galera. Está queimando óleo violento. Os dados, você sabe que eu já tive. Eu já tive um focos, né? O focos, ele é realmente um carro muito bonitinho e tal. O meu era o novo focos. Só que o focos, ele é um carro muito pesadão. O Fiesta acelera bem mais do que... Do que o focos. Conta do shopping, patroa, do Instagram. Você sabe que o shopping tem um Instagram, que é o Shoppug. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Underline Pug. Mas, o que aconteceu, patroa, esses tempos? Esses tempos, o Shopp foi parar no Instagram do arroba Pugs. Passou uma XJ lá, galera, hein? Passou uma XJ6 lá. XJão. Tem um Instagram que é o arroba Pugs, que tem 1 milhão e 600 mil seguidores. E eu não preciso nem dizer que todos os Pugs lá tem muita curtida, é muito bacana. E eu mandei a foto do Shopp, galera, para os caras. E os caras postaram a foto do Shopp. Em 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas, tinha 90 mil curtidas. Ou seja, Shopp humilhou o espitão e a patroa em likes. Muito legal, galera. Muito legal ver o Shopp lá. O pessoal comentando na foto do Shopp. O cara deu uma acelerada com o Fox, teve que parar no posto para abastecer, galera. Isso acontecia quando eu tinha meu Fox. Sabe qual era o apelido do meu Fox? Conta para a galera, patroa. Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, gurizada. Nossa, o que bebia aquela criança. Bebia, bebia mesmo. Estamos aqui por Porto Alegre. Onde é que nós estamos, patroa? Agora, que essa aqui é a... Nunca lembro o nome disso daqui, velho. Teresópolis, depois é a Parísio, França. O meu irmão mora em Alvorada, galera. Do lado de Porto Alegre tem uns inscritos em Alvorada. Estamos indo lá. O que mais a gente tem para dizer, patroa? De 270k. Não vou falar nada. Eu só vou passear aqui e vocês vão vendo. Vai falando, patroa. Vai contando histórias para a galera. O que a gente vai comprar para o Shopping agora? Nós vamos comprar uma cadeirinha de carro. Uma cadeirinha de carro, galera. Para ele poder ir deitadinho, preso e tal. Sentado na cadeirinha. Aí, galera, vamos embora. Vamos fazer essa descida aqui junto. Vem com os pitão nessa aqui. Fazer essa descidinha junto aqui. E aí ele já estava 110km por hora, gurizada. Naquela aceleradinha ali ele já estava 110km por hora. Nossa, os pitão tem vida louca, né, gurizada? Eu gosto de andar na manha. Mas o Fiestinha, quando a gente acelera, ele vai. Ele vai. Vai mesmo. O pessoal gosta de andar assim em Porto Alegre. É o Zig Zag. Vai dobrar na rua contra a mão. Tinha até uma música do Claudinho Bouget já que falava isso. Tem um caminhão. O Zig Zag. Ah, meu pai. Caminhãozinho. Vamos aqui. O trânsito... O trânsito domingo... Que horas são? Quase meio dia. Normalmente é tranquilo, galera. Só que em Porto Alegre agora, não sei o que está acontecendo. Não tem dia mais. Tranquilo, sabe? Vamos ver se a gente vê algum motão, algum carrão. Não, uma Twister, tá. Twister é legalzinha. Ali a concessionária Yamaha, onde eu faço revisão na minha moto. Esses dias vi a Faser, gurizada. A Faser 2015. A nova Faser, né? Está tão bonitinha. Está um cinza com azul. Parece uma XJ pequenininha, sabe? Bem legalzinha mesmo. Alma caridosa, hein? Alma caridosa e o Chopin. Podia ter virado ele para cá para a galera ver o fuço dele, né? Vem cá. Ai, pai. Sim, ó. Sim, ó. Dá um oi para a galera. Oi, galera. Que sacanagem. Está sendo filmado, cara. Beijo. Dá beijo para a galera, rapaz. Vambora. Todo mundo deixando passar. Vamos lá, rapaz. Mas vamos lá que o churrasco está ficando pronto. Vai queimar a carne. Nessa. Tá, beleza. Os caras não sabem para onde vão. Vai, Vestão. Vai. Agora eu vou mostrar para vocês o câmbio aqui, galera. Ele está no câmbio esportivo, tá? Então aqui no dedão ele tem um sequencial, certo? Ele tem um sequencial. Então eu passo uma marcha. Olha lá. Ele encatou uma quarta. Eu posso reduzir e acelerar. Terceira. Olha como ele fica acelerado. Terceira ele fica louco, meu. Ele fica muito, muito elástico, sabe? E essa do cara é igual ao meu, só que o dele é câmbio manual. Ele é muito interessante, então. Ele tem essa opção do câmbio semi-automático, né? Só que, claro, ele é um semi-automático inteligente. Se tu esguelar muito o giro, ele vai passar a marcha para cima para ti automaticamente, sabe? Ele não vai deixar tu esguelar totalmente, ó. Uma ambulância? Fiquei no canto, galera. Fiquei no canto. E o pessoal que vem atrás vem louco, vem desenfreado. É mouse, velho. É mouse. Ambulância? Ambulância, gurizada. Ambulância é fogo, né, meu? Não que eu não goste, mas eu digo, pô, a gente tem que dar espaço, né? Tem que ser educado no trânsito. Hoje é dia de Grenal. Hoje tem Grenal. Hoje tem Grenal, galera. Final do Campeonato Gaúcho aqui. Grêmio versus Inter, é tão evidente, né? Lá em casa é tudo dividido. Metade é gremista, metade é colorado. Eu sou gremista. Patroa é gremista. O shopping é gremista. Vai, velho. Vai, 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 vai. Vai. Vamos embora. O Espitão vai ser o último cara a sair aqui, ó. Aí, obrigado, amigão. O cara deixou eu passar. E eu tô no câmbio semi-automático ainda, gurizada, ó. Ele fica um monstro, meu. Olha como sobe o giro. Ele fica um monstro. Ele fica um monstro. Vou soltar ele da jaula. É ruim que os caras não dão espaço pra gente, ó. Ele fica muito, 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 muito agressivo nesse tipo de aceleração. Esse cara do casinho, ele muda pra um lado e pro ódio. É, muito louco. Muito legal. Ó. Ó o shopping virou pra cá agora. O shopping adora um sol. Gurizada, o shopping adora um sol. Quem é que tem cachorro aí que o cachorro gosta de sol? Eu acho que é geral, né? Todos eles gostam de sal. De sol. Todos eles gostam. Agora eu passei pro câmbio D normal, galera. O câmbio semi-automático me deixa nervoso, porque o giro sobe muito. Aí em jogo de corrida, quando eu corto o giro, vocês ficam nervoso comigo. Pô, espitão, tu esgoela e tal. Mas na vida real eu não faço isso, galera. Eu faço isso só em jogo. Só em jogo mesmo. Olha ali o linguicinha passeando. Olha um cara passeando de Veloster. Você sabe, galera, que o Veloster, ele é bonitinho só, né? Mas ele não anda nada. É, o Veloster, o Veloster gerou alguns, alguns processos aí um dai, gurizados. Por propaganda, por propaganda enganosa. Os caras anunciavam o carro com uma injeção direta, lá lá lá. E muito mais cavalaria do que o carro realmente tinha. E depois, quando os caras pegaram o carro, viram que o carro andava pouco, meu. Então, ferrou. Ferrou. A Hyundai tomou vários processos. Eles tiraram do site deles as especificações técnicas do carro. Eles colocaram as especificações dos Veloster europeus lá, sul-coreanos mesmo. E quando chegou aqui, chegou uma versão capada do carro, meu. Nossa, deu uma confusão. Esse viaduto aqui é novo, gurizada, ó. Abriu há pouco tempo. Ficou um tempão em obra esse viaduto aqui. Era uma confusão, uma mão de obra pra chegar na casa do meu irmão. Tinha que fazer uma volta lá embaixo. Sair lá na frente. Eu tenho irmão meu que mora aqui pertinho. E o outro mais pra frente, meu. Pra ir na casa dos dois irmãos era um parto, velho. Olha os caras quase bateram ali atrás. Eee, legal filmar que a gente filma quase acidente, né? Que isso. Olha o jeito que tá o trânsito, meu. Esse trânsito nunca é assim. Loucura. Mas, gurizada, eu acho que era isso. Será que é caminho pra arena aqui? Não, né? Caminho pra arena, meio dia. Nada a ver, né? Não. Meio dia. Não. Curizada, eu acho que era isso mesmo. Um videozinho especial dizendo um oi pra vocês, a patroa, o shopping. O shopping do Ninhoco. O shopping do Ninhoco. Olha, chega a esconder o rosto. Mostrando pra vocês um pouco o Fiesta em um ângulo totalmente diferente. Um point of view, uma câmera on board aí. Espero que vocês tenham curtido um pouco do passeio, um pouco da conversa, saber um pouco mais sobre o Fiesta, se vocês quiserem saber mais, perguntem nos comentários. Se vocês curtiram esse estilo de vídeo, estão passeando assim e tal, on board, vou trazer mais, mais conversas. Sim, sim, sim. Desculpa a minha voz, eu tô meio gripado mesmo, galera. Tô meio resfriado, como eu disse. Mas eu acho que deu pra passear, deu pra curtir um pouco e um vídeo diferente. E mais uma vez, agradeço a todos vocês pelos 270K, perguntar pelo shopping, perguntar da patroa. Patroa do Nando vai ter mais, patroa. Vamos ver como é que vai ser os likes nesse vídeo. É. E é isso aí, guisada. Muito obrigado por tudo mesmo. Se quiser deixar o like nesse vídeo, deixa também, você sabe que isso anima demais os pitão. Deixa like, compartilha, favorita. Tudo isso é importante demais, galera. É legal poder compartilhar, nem que sejam um minuto da minha vida com vocês, saber que vocês estão aí perguntando. Isso aí não tem preço, galera. Não tem preço isso aí. Eu valorizo demais. Obrigado mesmo, obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E um forte abraço.